Bebop Vamos cumpade cantar Nosso baiãozinho mudé Nosso baiãozinho bebop Oi de brilha da brilha do bebop Oi de brilha da brilha do bebop Bebop no Ceará Vamos cumpade cantar Nosso baiãozinho moderno Nosso baiãozinho bebop Oi de brilha da brilha do bebop Oi de brilha do bebop Bebop sim no Ceará Nossa terra também é Moderninha pra chuchu Faz bebop, faz baião Faz frebo e maracatu Vou mostrar pro americano Que também sem bebop Bebop em Copacabana Bebop em qualquer lugar Oi de brilha da brilha do bebop Oi de brilha do bebop Bebop no Ceará Minha, 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 minha Oi cumpade Vamos cantar o nosso baiãozinho do bebop Nosso baiãozinho bebop Oi de brilha do bebop Oi de brilha do bebop Bebop no Ceará Minha, 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 minha Oi cumpade Vamos cantar o nosso baiãozinho do bebop Nosso baiãozinho bebop Oi de brilha do bebop Oi de brilha do bebop Sim, bebop no Ceará Minha, 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 minha Nossa terra também é Moderninha pra chuchu Faz bebop, faz baião Faz frebo e maracatu Vou mostrar pro americano Que também sem bebop Bebop em Copacabana Capitope em qualquer lugar Oi de brilha do bebop Oi de brilha do bebop Bebop no Ceará Minha, 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 minha Bibop no Ceará Minha, minha, minha Bibop no Ceará Minha, 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 minha Bibop no Ceará Minha, 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 minha 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 Minha, minha Minha, minha, minha Minha, minha Minha, minha Minha, minha